Você certamente já ouviu falar dos marqueteiros políticos, não é verdade? Mas você sabe o que eles fazem e qual a sua importância numa campanha eleitoral? Imagine o maior navio de cruzeiro do mundo. Uma embarcação colossal de 362 metros, pesando 227 mil toneladas, quase quatro vezes mais pesado do que o Titanic e com uma capacidade de passageiros três vezes maior. Quando essa máquina leva os seis mil passageiros de um mar a outro, quem realmente está transportando toda essa gente? O navio ou o capitão? Quem enfrenta todas as tempestades, correntes e marítimas chegando ao seu destino almejado? O navio ou o capitão? Quem pode se chocar contra um iceberg e afundar? O navio ou o capitão? Poderiam ser os passageiros ou as toneladas de máquinas, mas não. Dentro do navio, em uma minúscula cabine de comando, existe um capitão e sem essa pessoa o navio flutuaria no mar sem direção. Se você vai disputar as eleições 2024, pouco importa se a sua campanha terá a melhor e a maior estrutura financeira do mundo. Você vai precisar de um capitão. E esse capitão são os consultores políticos. Evangel citation e aí Obrigado.